Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Estamos aqui nos preparativos na fila do Gargarejo, para lá e o norte dos Bumbais. E agora, entrevistando o meu querido amigo Gilmar Passos, que é professor aniversário, coordenador da Marujada em Manaus. E aí, Gilmar, como estão as coisas? Tudo bem? Tudo bem, né? Não está tão bem, porque hoje seria a nossa primeira noite. Nós estaríamos nos preparando para entrar na arena, né? Talvez seríamos os primeiros, ninguém sabe, né? Mas está todo mundo já preparado para estar aqui. É só uma coisa que a gente está sempre perguntando aqui de todos, porque nós fizemos uma roda de conversa até o longo da semana, para matar a saudade, para ficar com esse sentimento de quero mais no Parintins, que nós não vamos ter. O que você já estaria em Parintins uma hora dessa? E o que você estaria fazendo? Uma hora dessa a gente estaria... Não, uma hora dessa, deixa eu ver aqui... Pronto para entrar na arena? Eu estaria descansando um pouquinho, porque tinha passado o dia distribuindo fantasia, organizando a fantasia que estava faltando. Mas uma hora dessa eu estaria descansando já, porque a minha casa é bem pertinho do Bumbó, estaria descansando exatamente para ir para a arena. Acho que faz oito e meia, acho que geralmente é oito e meia, então acho que oito horas meia contava e iria. Mas o sentimento de todo mundo é, principalmente ver os grupos que a gente participa, todo mundo revivendo os festivais passados, mandando foto do que estava fazendo no passado. Da tristeza, da esperança, quando que vem, qual o sentimento? É, dá para perder a esperança de ter esse ano, né? Mas eu acredito sempre, muito difícil, mas muitos não perderam a esperança de ter o festival esse ano, porque acho que a cidade precisa, né? A economia da cidade, ela vive disso, né? O pessoal lá de Parintins diz, pô, Parintins hoje está parada. É, a gente inclusive fez hoje um PT direto de Parintins, com o Rony Belkhor, que está no Portal Martins do Antônio, você vai ver como é que está a tristeza da cidade. Inclusive, ela está em lockdown, a gente tem 16 horas da tarde, tem que fechar tudo. Mas, eu te pergunto assim, a temporada começou, teve um primeiro ensaio, como é que a manujada estava para a Gana, para esse ano? O primeiro ensaio foi simplesmente o Rio Negro lotado, o pessoal estava com uma enfolgação muito grande, principalmente porque no primeiro ensaio a gente já tinha prometido doadas novas desse ano, então, foi um ensaio totalmente, não tinha mais espaço dentro do Rio Negro. A gente foi até criticado, porque foi no dia que surgiu o primeiro caso. Aqui em Manaus? Aqui em Manaus. A gente foi depois do pessoal. 15 de março? Isso. Aí o pessoal começou a mandar mensagem, porque quem é esse consagro? Ninguém sabia, já tá? E tinha nem essa dimensão. É, ninguém tinha nem essa dimensão. Então, foi o primeiro caso. E totalmente, na outra semana o pessoal, e aí, vai ter, vai ter, vai ter, até aqui. E aí o pessoal fechou geral. Fechou geral, né? Agora eu vou fazer algumas revelações aqui. Eu e a Dilma, nós temos uma longa história de reunião, fomos alunos da UFAM e de cursos diferentes. Ele e o irmão do Andilberto, o irmão gêmeo do Andilberto, que também é muito meu amigo. Mas nos festivais universitários, eram comuns, hoje, que são gêmeos, chegarem com uma pequena caixa de 200 litros de cerveja carregando. E era pouca cerveja para os nossos festivais universitários. Lembra dessa época? Muito bom, muito bom. Tem a ver, as épocas, a gente preparava até as batidas, né? Tinha as batidas. Pô, era muito bom o festival universitário. Você formou em que era aquele tempo, né? Eu formei, eu fui fazer, fiz física, e depois, faltando 4, 5 períodos, eu vou tentar engenharia elétrica. E o Gilberto? Ele formou em física. Formou em física mesmo. Então, até hoje na docência? Isso, na docência. Como está esse negócio profissionalmente? Vocês estão dando aula online? Eu acho que, por exemplo, o professor teve um pouco de impacto, um pouco de impacto, assim, com relação ao emprego, né? O professor universitário, por quê? Porque ele saiu da sala para casa. E está, então, em AD. Tem, está, está em... Como é que eu não falo que é AD, é a CSM. Porque eu até tenho, o discipline em AD é um pouquinho diferente de porquê. Porque no AD você não tem contato com o aluno, não remoto, não. É online, ela é naquela hora, sei lá em casa. E se adaptaste bem? É. No começo você tem mais dificuldade, mas depois vai tranquilo. Muito bom. Obrigado, Edilmar. O Grupo Norte de Comunicação agradece a participação da Marujada neste evento, que, como eu disse, é para matar um pouco a saudade, acalentar um pouco quem está ófão do Borbomba, que esse ano, infelizmente, nós não vamos poder ter, né? E eu te pergunto, como é a tua mensagem, como você recebeu esse convite da Rede Norte para esse evento, e como é que foi a participação da Marujada com o nosso? Bom, é o primeiro evento, assim, depois dessa pandemia toda, que convida ao convite da Marujada, principalmente porque são muitos marujeiros, né? A gente fez uma live só de coordenador, então o pessoal ficou muito empolgado, né? Todo mundo queria vir, todo mundo queria participar, mas o espaço é pequeno. Eles estão doidos, estão doidos para tocar. Então, todo mundo que está vindo aí está vindo alegre, está doido para tocar aqui. Mas o jogo vai ser bom. É, dois, três vezes que eu não toco. Queria agradecer novamente ao Edmar, um grande abraço para o meu amigo Gilberto. E para você, fique com a gente, daqui a pouco mais entrevistas, mais lives. Eu sou Gérsico Severo Dantas, do Portal Norte de Notícias. Música 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 Música